O deputado Dr. Luizinho representou o presidente da Câmara, Arthur Lira, e participou nesta quarta-feira no Palácio do Planalto da reunião do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia de Covid-19. Após a reunião que também teve os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da República, Jair Bolsonaro, o ministro da Saúde disse que vai antecipar 2 milhões de doses da vacina da Pfizer, que vai criar 600 novas vagas para a residência médica e que está agindo para evitar o desabastecimento de oxigênio e de insumos médicos para a intubação de pacientes Covid. O governo federal, através de iniciativa conjunta com a Organização Pan-Americana de Saúde, vai fazer uma compra direta, e já fez essa compra direta, e estimamos que nos próximos 10 dias nós tenhamos o nosso estoque regulador fortalecido para acabar com essa luta do dia a dia de dar suporte às secretarias municipais e estaduais de saúde. A questão do oxigênio tem sido também uma preocupação diária. Nós estamos trazendo 18 caminhões importados do Canadá e o objetivo é completar 50 caminhões que possam nos auxiliar na distribuição desse oxigênio. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que também foram discutidas a agilização do processo de aprovação da vacina russa Sputnik pela Anvisa, o envio à Câmara do projeto que prevê imunidade tributária para a produção de vacinas, aprovado no Senado, e a reedição do Programa Nacional de Manutenção de Empregos e do Pronamp. Representando a Câmara, o deputado doutor Luizinho disse que foi pedido ao presidente Jair Bolsonaro a sanção do projeto que cria leitos de Covid para o SUS em hospitais privados. O deputado destacou a votação na Câmara na semana que vem de um projeto de lei para criar a carteira de vacinação online que vai abrir caminho para um passaporte verde para os vacinados no Brasil. Significa a criação de um aplicativo para que a gente acabe com esse delay e essa discussão, número de doses enviadas a estados e municípios e o número de doses efetivamente desaplicadas. O nosso sistema de informação, infelizmente, é muito ruim. Entre a dose aplicada e a dose informada, nós temos aí um delay de quase 15 dias. Parece que os estados e municípios não estão aplicando as vacinas quando estão, ministro. Vamos acabar com essa distorção e ao gerar isso, presidente Rodrigo Pacheco, também geraremos o passaporte verde da imunidade, que hoje diversos países já estão pedindo para entradas no seu próprio país, para entradas em alguns lugares. A carteira de vacinação online vai gerar o passaporte verde. O deputado também criticou a OMS e o COVAX Facility, consórcio internacional de vacinas do qual o país faz parte, por deixarem de lado o Brasil no envio de vacinas em plena explosão de casos de Covid-19. Abrir os olhos, ministro, da Organização Mundial de Saúde, que no programa COVAX Facility tem deixado o Brasil de lado. A Organização Mundial de Saúde privilegiou países que não têm a pandemia e a circulação viral que o Brasil tem. A Organização Mundial de Saúde destinou doses em volume para a África e para o Sudeste Asiático, para os países que não estão acometidos como o Brasil, em desproporção. Em 31 milhões de doses enviadas pelo COVAX Facility, somente 2 milhões e 200 mil doses chegaram às Américas e ao nosso país chegou cerca de 1 milhão de doses. Nós precisamos que a Organização Mundial de Saúde entenda a relevância e a importância do acolhimento aos brasileiros, porque nós temos esse contrato com o projeto do COVAX Facility. A Organização Mundial de Saúde é o Brasil de Saúde e o Brasil de Saúde.